Gente, o que vocês acharam ontem desse quebra-pau? A Nádia tá achando que ela voltou porque ela tá querida aqui fora, é isso? É, porque assim, ô Brunão, a Nádia, ela... A Nádia tá falando que é Nádia também. A Nádia. Pode falar, né, Nádia. Ela participou de uma roça e aí ela foi a primeira a voltar pra casa. Então ela já voltou achando assim, nossa, eu tô melhor do que todos, sabe? Melhor do que eles, eles ficaram e eu tô voltando. Tá Cici. Tá Cici. 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 Se sentindo. Se sentindo. Então ela voltou com aquela... com o ego lá em cima, né? E mal sabe ela. Eu assim, eu não consegui entender ainda muito bem como a Nádia não saiu. Mas entre ela e a Kali, eu acho que o pessoal pensou em tirar a Kali agora nesse momento e logo na próxima roça. O pessoal quis fazer justiça ao Lucas, não foi? O povo tirou a Kali porque o Black tinha prometido que ele ia sair se a Kali não voltasse. Então vamos tirar logo a Kali pra ver se o Black sai também. Vai lá, bate o sininho, né? Porque o insuportável falou que iria bater o sino. Mas eu acho que... Gente, não dá pra gente confiar nada que um cara desse fala, gente. Não dá. Eu fiquei esperando ontem. Já não tá revoltado. Eu tô esperando o momento que ele ia bater o sino. Porque ele disse que se a Kali não voltasse, a coisa é porque tava muito ruim pra ele e ele ia bater o sino e desistir do jogo. Mas como eu esperei por esse momento. E a cara dele... A gente tem esse momento, já prepara. A cara dele, Bruno, na porta, quando ele viu que ela não voltou. Foi impagável, né? Nesse momento, com todas as maldades que ele já fez, com todos os absurdos, as atrocidades que ele cometeu dentro do jogo, principalmente com a tortura psicológica imposta ao nosso querido Lucas. Aliás, tem o Lucas comemorando com champanhe, prepara também, né? O pessoal disse aí que ele se soltou nesse vídeo. Não, sabe o que eu reparei ali no Lucas? Falei, gente, o Lucas não trocou de roupa desde que ele saiu da fazenda. Tá usando a mesma roupa, no mesmo vídeo lá, regatinha branca, calça bege. A não ser que ele tenha comprado várias iguais, mas ele tá usando a mesma roupa. Que ele saiu, que ele veio aqui, que ele foi no céu. Será que não é daquela loja que tem tudo padronizadinho, tudo da mesma cor? Ah, mesma roupa. Começa com a garra. Mas de repente ele comprou 10 por... Ah, não sei, tem que trocar o Lucas. Troca a roupa, Lucas. Aliás, o Sodré tá vendendo óculos, depois a gente vai mostrar a coleção dele. Deixa eu só ler o superchat aqui, antes de chamar o vídeo. Justamente do Lucas, do Cesar Black, indo recepcionar a Kali. A Kali não, o Radamés, ele fica com uma cara de tonto, né? O Tartaruga Ninja, que eu sei que deu um pouquinho de dó. Até confesso que como ser humano, eu não fiquei com o Tartaruga Ninja, sacanagem. Não, Tartaruga Ninja, sacanagem. E aqui, o Radamés ainda fez uma sacanagenzinha, né? Ele fez assim com a porta. Achei engraçado, no dia que a Alicia X veio aqui, que eu mandei a pergunta, e ela, nossa, fofo. Fofo. É, o Sodré é fofo. Mas eu sou um amorzinho, não sou o Júlio. O Sodré é um amorzinho. Ele tem ali o lado do coração peludo dele, mas ele é bonzinho. Ó, a Thaís Rosa, que mandou pixão aqui pra gente. Olha isso. Já vamos soltar, Dani, deixa eu só ler o superchat, porque mandou pix, a gente para tudo. Boa tarde. Hoje, pra mim, a Nádia tá pior que o Black. O TT ou a Bravanel. Será que é da família, a Bravanel? A Nádia é psicopata, é perigosa. Uma pessoa dessa coloca qualquer um em maus lençóis pra incriminar alguém por algum crime que não tenha cometido. É isso aí, tá? Obrigado, TT, pela sua participação. Eu já vou continuar lendo aqui. Bora ver esse momento, então. Aliás, 3.100 pessoas. Oi, querido. Rapidinho. Olha o que é a verdadeira síntese da Black Fraude. Não é Black Fraude, não. Embaixo, Black. E Cali, em cima, a noiva do Chuck e o Chuck. Ele é uma Black Fraude. Olha esse beijo. Vocês são tão criativos. Isso ali é cara de homem que gosta de beijar a mulher, gente. É uma mulher interessantíssima também, como essa, né? Tudo bem? Você foi irônico. Eu senti um sarcasmo, Júlia. É, 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 é interessante. Ele salta o menininho. Muitíssima, mas, ó, gente, isso aí não é o cara que se diz que está apaixonado, está gostando, está isso, está aquilo. Isso aí não é um beijo de homem, não, gente. Não, é um beijo robótico. É técnico. De lado. Igual a Dona Júlia. Ó, ó. Isso, esse foi o beijo do Cesar Black na Cali. Realmente, não teve nenhuma espontaneidade. Você vê que não tem aquele, né, aquela... Como é que fala quando a pessoa está apaixonada? Não é lagartigia? Como é que é? Borboletas na barriga, né? Borboletas. Que a pessoa... Não, não tem. Não tem nada disso. Infelizmente, a mim, não convê. E só estão com lombriga mesmo. É, só lombriga mesmo. Gente, vamos ver, então, o Cesar Black decepcionado. Eu fiquei, confesso, eu não sou rancoroso como o Sodré. Eu fiquei com um pouquinho de dó, mas depois eu lembro tudo que ele fez. E aí, problema dele... Não, é só esse momento mesmo. Depois eu não estou nem aí. Ó, dó tem da minha conta. Ó, ó. Bora bater. Quatro mil. Três e quinhentos já. Quer, soltou a porta. Falou, eita, vai chegar assim. O Sodré e Júlio, o Cesar Black, ele pode ser tudo. De ruim dentro do jogo. Ele não é burro. Ele não é tapado igual a Kali dentro do jogo. Ele não tem a cegueira. Ele sabe que a casa caiu pra ele. Ele sabe, não sabe? Eu acho que ele é burro, sim. Você acha? Eu acho. Acho que não. Acho que ele não sabe que a casa caiu. Tapado, acho que não. Mas burro ele é. Porque fazer um jogo desse que está fazendo... Bruno, a gente entra pra um reality. Você que já participou de dois. Dois. Você já teve dois. Eu dois também. Você também teve dois. No segundo, você já entra mais experiente. Com certeza. Você já sabe o que funciona e o que não funciona, né? Então, eu acho que o Cesar Black, ele quis lacrar demais. Passou do ponto. E ele sabe. A ficha dele já caiu. Ele já sabe que ele errou. Tanto é que ele já vem com esse discurso vitimista. Eu adorei ontem o Só Fazenda, né? O Carioca falando lá que nem o Chay aguenta mais o Black, nem o Chay que é a baba-ovo do Black ali, que aliás, decepção, hein, Chay? Vou te falar? Esperávamos mais, né? Gosto muito do Chay. Adoro o Chay aqui fora. Mas agora acabou por você. É importante a gente deixar bem frisado que a gente, todas as nossas opiniões são referentes ao jogo. A exceção da Cary. Ao que está acontecendo lá dentro, né? Eu disse isso todos os dias, eu sou Greg. Tudo que a gente desce o porrete aqui é relacionado ao jogo. A atitude de contar um segredo de um amigo, que foi dito lá atrás, isso eu acho que já diz muito sobre ela até aqui fora. É a única pessoa que eu faço essa ressalva. Desculpa te atrapalhar. Mas nem o Chay aguenta mais ouvir as explicações, as explanações, os discursos, os podcasts do Black. Nem ele aguenta mais. É cansativo, né? Eu acho que o Cesar Black é cansativo. Você acha que a casa não caiu pra ele na cabeça dele, Julie? Você acha que ele tem ainda a intenção ou até a vontade de tentar mudar a configuração do jogo ou ele já entregou e jogou a toalha? Eu acho que ele é muito egocêntrico, né? E ele acha que tá abafando, que ele tá fazendo o que é certo. Eu acho que, como o Thiago disse, ele é burro, sim. Ele é burrinho também. É, sim. Burro. Me decepciona porque é baiano e eu quero mandar um beijo pro povo da Bahia, que é meu povo, que meu pai é baiano, minha família é baiana. Então, assim, decepciona ver um baiano, um ba-ano, fazer uma coisa dessa. Não me decepciona em nada. Eu quero é mais que ele faça bastante besteira pra gente ter o que falar mesmo aqui dele. E pra ele sair com um índice de rejeição, eu queria que ele saísse com 0,03. Se fosse voto pra eliminar, pode ter certeza que nós teríamos mais ou menos essa margem. Como o voto é pra ficar, infelizmente, no Brasil ainda tem gente que tem apreço pela mediocridade, vamos falar a verdade, no Brasil tem gente que gosta do que é ruim. Por isso que tem 9%, por isso que tem 8%, porque o certo era até 0%. É verdade. Eu queria ele numa roça com a Jaqueline e com a Marcia Full. Marcia Full, Jaqueline Black. Não seria a roça perfeita? A roça perfeita. E roça falsa não vai ter, ô Sodré, esse ano? Então, a Adriana e Galisteu deu um spoiler, né? Eu tô acreditando que vai ter essa roça falsa, apesar que eu acho que eles já vão começar a correr agora, porque tem muita gente ainda ali dentro. Agora, é impressionante que as plantas estão todas lá ainda, né? Todas as plantas estão lá, as plantas não saíram. As plantas vão sair assim numa levada só. Exceção do Henrique.